Boa tarde a todos e a todas. Senhoras e senhores, o sentimento que me representa nesse momento é a gratidão. Essa homenagem que eu recebo é por uma ação muito pequena frente à dimensão dessa causa pela qual estamos aqui hoje. Quero agradecer ao senador Magno Malta, homem que fez e faz da sua vida uma contínua batalha contra crimes sociais como a pedofilia e causos tão nobres como a adoção e a polarização da família. Quero agradecer pela minha ação Magno Malta, mulher de grandes empenhos, empresária de sucesso, esposa, mãe do coração, compromissada com a causa da adoção. Meus desfeitos também ao longo do Carlos José Porte Casano. Pessoas corajosas, destemidas, pessoas ímpares na nossa sociedade. A todos os presentes que direta ou indiretamente estão envolvidos ou são os autores, os atores principais no processo de adoção, Deus parabéns pelas iniciativas. Deus abençoe a essas famílias que se formaram ou que se formarão a partir de agora. Ilúcio e Salvador, minha eterna gratidão, muito obrigada. 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 A nossa quarta homenageada, o Hendo Tirma, o Me Tira Marcalza, faz um lindo trabalho para a nossa presidenta da verdade, a doutora Susana, que vai receber-se o magno de todos na frente, uma homenagem simples, porém muito grande, que reconheceu-se disso.